Música Está em mim a melodia do amor, pois ele é meu e dele eu sou Está em mim essa melodia, o que eu posso fazer? Eu sei loubar a ele A gente canta com o seu amor de todo o coração A gente sabe a quem a gente adora E a quem a gente serve Está em mim a melodia do amor Está em mim Está em mim Pois ele é meu e dele eu sou Está em mim, o que eu posso fazer, mãe? Está em mim Não posso mais, meu Senhor, irmão Não posso mais ser o meu Senhor louvar Está em mim 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 de novo Está em mim A melodia do amor Está em mim Está em mim Não posso mais ser o meu Senhor louvar Está em mim 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 Amém. Amém. Direito, Senhor. Ele é o meu Deus. Direito, Senhor. Ele é o meu Deus. Direito, Senhor. Ele é o meu Deus. Amém. 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 Amém 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 Dá pra gente preparar uma ceia? Gostaria de tomar uma ceia? Sim Pegar o nosso coração Acho que a ceia tem o potencial de pegar a atmosfera que está aqui e multiplicar por mil Amém Uma coisa eu tenho pra lhe dizer, o senhor está contente com essa adoração Amém Eu queria só expandir essa coisa Amém Amém Eu quero expandir esse negócio aqui hoje Amém O senhor está contente, ele está recebendo e contente com isso Amém Vamos criar essa coisa numa nova dimensão Amém Vamos botar numa nova dimensão isso aqui? Amém Vocês tem fé pra isso? Amém Então vamos continuar cantando, adorando e ministrando fortemente ao senhor Amém Vamos pôr com uma ajuda aqui na frente Sem distrair Amém Vamos Tá bom Mais uma vez Direito do senhor Vamos pôr com uma partida aí, tá bom? Direito do senhor Amém Vocês estão juntinhos aqui, né? Amém Vamos lá Direito do senhor Ele é o meu Deus Direito do senhor Ele é o meu Deus Direito do senhor Ele é o meu Deus Amém Deus, Senhor, Ele é o meu Deus Deus, Senhor, Ele é o meu Deus Deus, Senhor, Ele é o meu Deus Amém Amém Vamos, Senhor, Deus, Senhor, Jesus Vamos levar essa doação aqui Amém 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 Amém. 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 Amém, mas você pode olhar a circunstância dos últimos dois a três dias na terra e não tem outra música, outro hino melhor para cantar do que a Bacuco 3. É isso? É isso? Vamos cantar com forças aqui, ministrar na história do espírito, ainda que a figueira não floresça, ainda que não aconteça nada, ainda que não aconteça nada, ainda que tudo saia errado, eu confio em você, vamos colocar nossa confiança na palavra de quinta-feira que veio na Baroneiras, quem não viu vai ver, vai dar só um vídeo aqui, esses dias a gente vai estar mostrando o vídeo pela milésima vez e vamos ver tudo isso aqui, tá bom? Ok! Amém! Amém! E Cristo Todas dias eu me alegro O Senhor E exulto no Deus A minha salvação O Senhor é meu Deus É a minha força Que me faz jantar 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 Todas dias eu me alegro Que me faz jantar Todas dias eu me alegro O Senhor E exulto no Deus A minha salvação O Senhor é meu Deus É a minha força Que me faz jantar 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 Não para parar essa adoração Que está acontecendo Mas nós estamos buscando Que algo mais aconteça É por isso Eu acho que tem um nível Mais alto Que nós podemos Ao qual podemos nos estender There's a way There's a way that we can Turn loose the force That's in our spirit Tem uma forma que nós podemos Liberar a força Que está nos nossos espíritos We lose faith In that this morning Nós liberamos fé nisso Nessa manhã Nós liberamos a violência Dos nossos corações To break through Into another level Nós rompemos Num novo nível We want something more From the Lord This morning Nós queremos algo mais Do Senhor Nessa manhã And we won't be satisfied With just a little worship Nós não vamos ficar satisfeitos Com uma pequena adoração We want something That's real Nós queremos algo real We want something That changes our hearts We want something That creates within us Nós queremos algo Que crie em nós That turns loose The force of God Que libere a força de Deus In this earth Nessa terra We loose that Nós liberamos Nós liberamos We release our faith This morning Nós liberamos A nossa fé Nessa manhã We take communion In faith This morning Nós chamamos a ceia Por fé Nessa manhã Today can change Everything We're looking to see Strongholds fall Nós queremos ver Fortalezas caindo The strongholds In our own heart As fortalezas Nossos próprios corações That keep us away From him Que nos mantém Longe dele That restrain us From receiving All that he is Que nos restringe De recebermos Tudo que ele é Yeah And we prophesy Into it this morning Nós prophesiam O fim disso Nessa manhã We prophesy Our liberty This morning Prophesiam A nossa libertação Nessa manhã We proclaim Our openness Our complete openness To his heart We bless this communion We believe for it To be endued With power The power of his body That was broken O poder do corpo dele Que foi partido The power of his blood That was shed O poder do sangue dele Que foi vertido It must be manifest In this communion Essa coisa precisa Se manifestar nessa ceia And we must partake Of it Nós precisamos Participar disso We believe for that Nós cremos por isso We loose that power Within us Nós liberamos Esse poder Dentro de nós We loose it Within us We open up to it This morning Nós abrimos Pra isso Nessa manhã We absorb it Lord Nós absorvemos Isso Senhor Amen Amen Alright We do it Are we gonna Keep worshiping Vamos continuar adorando Yeah Okay Yeah Let's break through Vamos romper hoje Amen Yeah 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 A violência Nós cantaremos Louvores Para sempre Teus filhos Surgem para o mar E dorificam Teu nome Jeová Vem o teu reino Seja feita A tua vontade Vamos ver Não resista Seu morte Agora Só me troca A plenitude O seu governo Pra sempre Permanece Jeová Vem o teu reino Seja feita A tua vontade O prato de Judá E de a terra E de retença as nações O coração dos filhos Gerado é a nação de Israel De retença as nações Eu vou encher Isso aqui O teu reino Mais forte Seja feita A tua vontade Tremendo nos curamos a Ele Tremendo nos curamos a Ele Que podes te exaltar Com ousa De alegres E suprimos Apoiados Por sua mão Jeová 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 Veio o teu reino Seja feita A tua vontade Tremendo nos curamos a Ele Tremendo nos curamos a Ele Que podes te exaltar Com ousa Tremendo nos curamos a Ele Tremendo nos curamos a Ele Tremendo nos curamos a Ele Que podes te exaltar Tremendo nos curamos a Ele 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 Ele é Emmanuel Sua presença está conosco Nós podemos tocá-lo Ele é Emmanuel Eu posso vê-lo Ele é Emmanuel Deus conosco Ele é Emmanuel Aleluia Aleluia Nós liberamos a palavra hoje Nós somos a palavra Nós não somos espectadores Eu quero a fusão da fé com a palavra, a explosão e a ação na terra Ele é Emmanuel Ele é Emmanuel Ele está falando que eu vou começar direto com a Bíblia Ele está falando que eu vou começar direto com a Bíblia, que eu não estou com a mim ainda Ele está perguntando para você Estão prontos? Ok Vamos ver o que acontece Lucas 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 Você me pegou de novo. Bem, na segunda ideia, nós não vamos começar a ler com a Bíblia. Ok, então eu resolvi não começar mais a ler pela Bíblia. É divertido ver vocês. É legal ver vocês. E nós estamos realmente creando por algo. Nós estamos apropriando a força dos seus espíritos. Nós estamos apropriando a força dos seus espíritos. Nós cremos em quem vocês são. E no que vocês podem criar. E na unção o que o Senhor tem feito repousar sobre vocês. E com isso tudo, nesta manhã nós vamos ver mudanças. Eu realmente acredito nisso. Eu sinto que nós temos uma oportunidade de derrubar um espírito que tem sido uma restrição e um impasse em nossas vidas por muito tempo. Está tudo ligado com essa questão do amor e em se liberar em um nível maior a força e a eficácia desse amor. Depois do último culto que tivemos em São Paulo, nós conversamos um pouco com Silas e houve uma revelação muito grande para os nossos corações. Do quanto esse amor que existe tem sido restringido. Nós estávamos naquela palavra falando acerca da sua expressão do amor. E dessa expressão não ser nem limitada e nem restringida. Mas nós entendemos que existe um outro lado dessa moeda. E that is the ability to receive the love. Que é a habilidade ou a capacidade de receber o amor. Isso é muito importante. Nós começamos a ler de novo e falar sobre as mesmas passagens bíblicas. As mesmas que a gente já tem lido nos cultos aqui. E nós começamos a falar dessa mesma passagem, mas não nos referindo do ponto de vista da mulher. E daquela expressão que ela teve de amor pelo Senhor. Mas nós começamos então a conversar sobre a capacidade de Cristo se abrir. Se o nosso amor realmente é tudo que nós estamos dizendo que é. Se o amor dela tinha realmente essa autoridade e poder. Se o amor dela tinha realmente essa autoridade e poder. Se o amor dela tinha realmente essa autoridade e poder. Para ungí-lo e prepará-lo para a morte dele. Para fortalecê-lo para conseguir passar pela experiência da cruz. Se é esse tipo de força. É tão impressionante. É tão impressionante. Que Cristo foi capaz de conseguir se abrir. E nessa palavra nós falamos sobre o fato de que se ela não tivesse feito aquilo. Ele não teria sido preparado. Para enfrentar o que ele haveria de enfrentar. Mas ele tinha que conseguir se abrir para esse amor. Não bastava só ela dar. Ele tinha que receber. Nós sempre dizemos que é mais bem-aventurado a coisa é dar do que receber. Talvez seja mais bem-aventurado se dar. Mas também é mais fácil dar do que receber. O problema de receber é a dificuldade que esse ato envolve. A dificuldade de se abrir e aceitar. A dificuldade de se abrir e aceitar. O amor que tem sido ministrado. Eu acho que às vezes nós usamos como desculpas. É um ditado. É mais bem-aventurado a dar do que receber. Porque você pode fazer tanta ênfase ou tanto estadalhaço em dar. Que isso daí pode se tornar o seu muro. A sua desculpa para não receber. Para não se abrir. Para não se abrir. Deve ter sido algo impressionante. Para o Senhor está ali sentado bem no meio daquele jantar. E de repente ver aquela prostituta. Come e show him that attention. Vindo e mostrando a ele toda aquela atenção e devoção. Em frente de tanta gente. E ele não criou nenhuma desculpa. Ou to kind of pretend it really wasn't happening. E ele nem tentou fazer de conta que aquilo não estava acontecendo. E que ela não estava ali querendo dizer ou ensinuar tudo o que ela estava dizendo. Mas na verdade o Senhor foi violento em relação a tudo aquilo. So violento que ele corrigiu o erro dos outros ao lado. E o julgamento acerca do que ela estava fazendo. Foi muito ousado ele se levantar e dizer, Ei, essa mulher está me abençoando. Essa mulher está me preparando. É muito ousado se dizer, Você tem os pobres sempre com vocês. Deixe que ela ministre para mim. Ele tinha uma capacidade de receber. Uma capacidade que eu creio que está muito além do que a que nós temos. Nós começamos a pensar sobre o amor que existe aqui. E sobre o que nós temos falado desde que chegamos aqui. A nossa determinação de nos abrirmos. E realmente recebermos. Em um novo nível. E tem se tornado cada vez mais real. O quanto isso é importante. E se é importante para nós. Então é importante para vocês também. É algo que vocês precisam aprender. É algo que todos nós precisamos ter. É algo que todos nós precisamos ter. Um nível maior de receber. Uma abertura maior para o que ele está provendo. E nós vamos ter eles. É! Certo? Quando nós começamos a pensar nisso tudo. Nós começamos a entender que tem algo mais por trás disso tudo. A questão não é só que nós não nos abrimos. Ou que nós não conseguimos nos abrir. Existe uma batalha muito clara. Existe uma batalha muito clara. There is a war against. Contra tudo isso. Uma guerra contra isso. Our ability to open up. Contra a nossa habilidade de nos abrirmos. E o que nós começamos a entender. É que quando nós atingimos esse ponto. É que quando nós atingimos esse ponto. de nos abrirmos para o amor. E de realmente conseguirmos recebê-lo. Você está lutando contra o coração. Do espírito religioso. Talvez isso soe um pouco estranho. Mas é verdade. E nós vamos estudar uma dessas passagens. E ver como que isso aqui funciona. Porque hoje nós precisamos quebrar essa coisa. Eu sei que nós estamos nos nossos últimos dias. Com você em São Paulo. E nós falamos isso tudo aqui no culto. Nós estávamos preocupados com o espírito religioso que estava se levantando contra nós. E especialmente no que tinha que acontecer no nosso período em São Paulo. É que nós temos que estar sem restrições e sem intimidação. Porque o que nós entendemos em primeiro lugar. É que essa coisa religiosa que estava atingindo a gente. É que essa coisa religiosa que estava atingindo a gente. Was restraining you in your affection. Estava restringindo vocês nos sentimentos que vocês têm. E para nós era óbvio. Porque nós estamos aqui para apropriar e ir embora. Off of that love. So, quando nós vimos esse amor começando a ser restringido. E quando nós vimos esse amor começando a ser restringido. It was very obvious to us. Para nós se tornou muito óbvio. We felt it. Nós sentimos. E nós nos determinamos a quebrar essa coisa. E essa palavra aqui. Veio para libertar vocês. Não só naquele instante. Mas para sempre. Para que vocês aprendam a ser. Unrestrained. E não intimidados. Tem sido só uma questão de se ler a esfera do Espírito. E para ver o que está acontecendo. E foi assim que nós descobrimos essa verdade. Nós nunca gostamos do espírito religioso. Mas agora eu gosto cada vez menos. Porque para mim nunca tinha sido tão real. O quão destrutivo. Esse espírito é para o funcionamento do corpo. E como ele opera mesmo no nosso meio. Para roubar de nós. O que nós realmente devemos ter. Então aqui está essa mulher. Que veio para expressar o seu amor. Não um simples amor. Nós estamos falando da força da vida. Nós estamos falando da força da vida. E nós falamos do como ela teve que fazer tudo aquilo. E falamos sobre a atmosfera intimidadora. Of the disciples. Dos discípulos. And the Pharisees. E dos fariseus. That were standing there. E a accusação. That was upon her. Que foi colocada sobre ela. That what she was doing was wrong. E o que ela estava fazendo estava errado. The purpose of the accusation. O propósito da acusação. Was to make her stop. It's that simple. É simples. É só isso. If she would have listened to the religious spirit. Se ela tivesse dado ouvidos ao espírito religioso. She would have stopped. Ela teria parado. And it was so clear. Era claro demais. That if Christ would have listened. E que se Cristo tivesse dado ouvidos. He would have stopped receiving. Ele teria parado de receber. You see. It wasn't real to me at the time. But either one of them. Could have been intimidated. Either. Either of them. Could have been restrained. Her in the expression. Of the affection. Him in the receiving. When we talk about. Being hit. In the spirit realm. It's not. Any different. Than what actually happens. On a natural level. It's just that. When it's in the spirit realm. A difference. When it's in the spirit realm. You don't physically see it. You don't see it. Or physically touch it. You don't touch it. But the result is the same. Mas o resultado é o mesmo. And every time. E cada vez. That you are in the atmosphere. Que você está em uma atmosfera. Of a religious spirit. De um espírito religioso. Or someone with a religious spirit. Talks to you. Ou quando alguém com um espírito religioso. Fala com você. Or speaks about you. Ou fala cerca de você. Or against you. Ou contra você. There is something set up. Tem algo que é armado. In the realm of spirit. Da esfera do espírito. That was just as. That's just as real. Que é tão real. As what was happening here. Quanto o que estava acontecendo aqui. On a physical level. Um nível físico. This you could see and observe. Essa cena você poderia ver e observar. But it was the religious spirit at work. Mas era o espírito religioso em funcionamento. That's why it was so important. É por isso que era tão importante. That when you get to Luke's explanation. Que quando você chega na explicação que existe no livro de Lucas. And some of the other explanations. E algumas das outras explicações sobre isso. Of this story in the Gospels. Dessa história nos Evangelhos. They make a point to say. Eles enfatizam. Now one of the Pharisees was requesting him. Que um dos Pharisees estava requerindo dele. Some places it just says Simon. Em algum outro texto diz que era Simão. But here it says that Simon was a Pharisee. Mas aqui está dizendo que ele era um fariseu. Quando Cristo foi convidado. He was drawn into the presence of a religious spirit. Ele foi conduzido à presença de um espírito religioso. E o que ele deveria experimentar ali. Era algo mais do que um jantar. He was going to experience. Ele ia enfrentar ali. The approvals. Aprovações. The disapprovals. Disapprovações. All of the mind trips. E todas as besteiras da mente. That go along with a religious spirit. Que acompanha um espírito religioso. And as this Pharisee. Enquanto esse fariseu. Was observing. Estava olhando tudo. He was also determining. Ele estava também determinando. How he thought. O que ele pensava. And how he felt. E como ele sentia. About everything the Lord did. That's another thing I hate about a religious spirit. Whenever you're around a religious spirit. You always feel under observation. Everything you do. Everything you say. Is being dissected. It's being analyzed. And some decision is being made. About how that religious spirit. Is going to think. About what you're doing. And you realize. If you're around that. That pretty soon. Your spirit is under restraint. You stop being free. And even once you get out of the atmosphere. Of that religious spirit. You're still restrained. There's something that's been placed on you. By all of that determining. Por todo aquele monte de determinações. By all of that dissecting. Por todo aquele processo de avisecar. By all that evaluating. Por toda aquela avaliação. And all those decisions. E todas aquelas decisões. Is what he's doing right or wrong. Será que ele está fazendo um certo ou errado? E você acaba vivendo com essa coisa em cima de você. E você começa então a se desafiar. E você começa então a se desafiar. E você começa a duvidar dentro de si mesmo. Did I do something wrong? Será que eu fiz algo errado? What was it I did? Why do I feel like I did something wrong? Por que que eu tenho a sensação de que eu fiz algo errado? I wonder what it was. O que será que foi? Where did the Lord go? Onde foi o Senhor? Where's the anointing? Where's the freedom? Paul had to warn the churches. Don't let them take away your freedom. It was for freedom's sake. That Christ set you free. Whatever you do. Don't lose that freedom. This is important. Because I began to see in myself. A need for deliverance. A need for Marilyn. Of deliverance. Because we're around religious spirits. All the time. We live with the beaming. Of religious spirits at us. I don't think a minute goes by in a day. I don't think a minute goes by in a day. When somebody somewhere. Sem que alguém em algum lugar. Isn't trying to figure us out. Esteja tentando nos entender. Or evaluate what we're doing. Ou tentando avaliar o que nós estamos fazendo. Or talking to somebody. Ou falando com alguém. About how off the wall we are. Ou o quanto nós estamos por fora de tudo. Ou como nós fizemos aquilo. And how we did that. Como fizemos isso. And what their evaluation of it was. E dando voz à avaliação que as pessoas têm. E eu comecei a pensar o seguinte. Nós estamos aqui. So that you guys can unwrap us. Para que vocês possam nos desatar. Nós não temos que viver enterrado debaixo dessa coisa. Essa coisa se tornou viva. It was like a vision from the Lord. Of how buried we are. Under the effect of the religious spirit. And we set our hearts that we were going to be free. And we set our hearts that you're going to be free. That the whole body is going to be free. Because that spirit. It robs you. Of all the blessing. The blessedness of the Lord. It was so alive. To realize that all that this woman did. Would have been for no purpose. Would have been for no purpose. If Christ had been buried. Or open. Or affected by. That religious spirit. And I thought I'm going to be free. E eu pensei o seguinte. Eu vou ser livre. How much of what we don't have. Quanto daquilo que nós não temos. How much lack of fulfillment. Quanto a falta de cumprimento. Can we go back. Nós podemos voltar agora. And pin on this one thing. E descobrir que é por causa desse ponto. How much don't we have. Quanto que nós não temos. In impartation. De impartição. To our spirits. To nossos espíritos. That we should have. Que nós deveríamos ter. But we're restrained. Mas nós estamos sob restrição. In being able to receive it. Na nossa capacidade de receber. Are you restrained? Vocês estão restringidos? I know that you are. Eu sei que vocês estão. E eu sei que essa coisa vai crescer. Eu assisti essa batalha. E vi essa batalha de novo em São Paulo. In a way I think it's something kind of new. For the body here. Em certo sentido. Eu acho que é algo relativamente novo para o corpo aqui. Because you guys have been sort of. You know. Off in a corner somewhere. Porque vocês parece que estão assim. Perdidinho num cantinho. Em qualquer lugar. And you know. Even though Silas is kind of strange. E apesar de o Silas ser um bocado estranho. Esquisito. Did he say it right? Ok. Ele perguntou se eu traduzi certo. Ele estou para a diva. That is my one drive to speak português. Essa é uma das motivações que eu tenho de falar português. Just so I can really know what he's telling you. Para ter certeza do que ele está falando para vocês. Mas tem havido uma proteção sobre vocês. Mas tem havido uma proteção sobre vocês. It's been a proteção sobre vocês. Uma proteção por estarem escondidinhos. Mas com a nossa vinda aqui essa proteção. Esse estar escondido acabou. E quanto mais próximos estávamos de chegar aqui ou de vir para cá. Para o Brasil. O Brasil começou a chamar mais atenção. For the first time in years. There was kind of a lot of turmoil. About what was happening in the churches. Well that's fine. I could have said that myself. It's fine that the protection is gone. Tudo bem que esse tipo de proteção se foi. Foi retirada. Now there will be a new protection. Agora vai vir uma nova proteção. A proteção que vai vir de dentro do seu próprio espírito. That is the violence to refuse. Que é a violência para recusar. To be touched. Ser tocado. By the religious spirit. By the religious spirit. The freedom of this place. A liberdade que existe neste lugar. Will not be touched. Não vai ser tocado. But not because we're just under the hedges like Job. We are going to learn to love. Nós vamos aprender a amar. To give love. A dar amor. And to receive love. E a receber amor. Without any restraint. Sem nenhuma restrição. And without any intimidation. Sem nenhuma intimidação. We're going to be free from the religious spirit. Nós vamos ser libertados do espírito religioso. It's got to be ministered to the whole body. Isso aqui tem que ser ministrado para todo o corpo. It's got to work here. Tem que funcionar aqui. I look back over the years. Eu analiso esses anos todos. In Brazil. And. There's no question. E não há dúvida. That this issue of love. De que essa questão do amor. The giving of it. De se dar o amor. And the receiving of it. De se receber o amor. Has always been the area of the greatest battle. Tem sido sempre a maior área de batalha. And every aspect of that. E todos os aspectos disso. Has been to make you close off. Tem surgido para fazer com que vocês se fechem. Or be intimidated. Ou com que vocês sejam intimidados. Satan can take and pervert this love. Satanás pode perverter esse amor. So that it's something that's not an expression of godly love. A ponto de não ser mais uma expressão do amor divino. Ou então nós podemos ser pegos em coisas que aconteceram no movimento da chuva de Seroide. Em a sexual expression of it. E isso não é correto. E não é nada disso que nós estamos falando. Mas aquilo lá foi uma outra batalha. To try to take away. Que tentava roubar. To try to rob from us. Que tentava roubar de nós. What God was trying to bring forth. Que Deus estava tentando trazer à luz. By a spirit. Por um espírito. Pelo espírito. E agora eu estou crendo. E nós não vamos mais ter esse tipo de problema. Nós vamos cuidar com muito cuidado. To make sure that we don't. Mas eu estou muito preocupado com um ponto. Essa coisa religiosa. Eu estou preocupado de como isso acontece. Porque qualquer coisa que venha para restringir. Qualquer coisa que intimide. Faz com que a gente erre o algo. Nós temos que ser livres. Nós temos que achar essa coisa. Descobrir a expressão desse amor divino. A força e o poder desse amor. Que precisa ser liberada. E isso aqui é um inimigo. O espírito religioso é o inimigo. É isso que tem atingido a gente. Eu estou falando da Marilyn e de mim. E nós estamos determinados a nos libertarmos dessa coisa. E vocês vão nos ajudar. E eu. Em essa história. Eu gostaria de ler alguns versículos. Eu gostaria de ler alguns versículos. Eu vou começar no versículo 39. Now, when the Pharisee who had invited him. Ao ver isso, o fariseu que o convidara. Saw this, he said to himself. Disse consigo mesmo. If this man were a prophet. Se esse for a profeta. He would know who. Bem saberia quem. And what sort. E qual é. Of person this woman is. Who is touching him. A mulher que lhe tocou. That she is a sinner. Porque ela é pecadora. And Jesus answered and said to him. Simon. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. Ele disse. Simão. I have something to say to you. Uma coisa tenho a dizer. And he replied. Say it, teacher. Ele respondeu. Diz-a, mestre. A certain moneylender. Certo credor. Had two debtors. Tinha dois devedores. One owed five hundred denarii. Um lhe devia quinhentos denarii. And the other fifty. E outro cinquenta. When they were unable to repay. Não tendo nenhum dos dois com que pagar. He graciously forgave them both. Perdoou-lhes a ambos. Which of them therefore will love him more? Qual deles portanto o amará mais? Simon answered and said. Respondeu-lhe Simão. I suppose the one whom he forgave more. Suponho que aquele a quem mais perdoou. And he said to him. You have judged correctly. Replicou-lhe. Julgaste bem. And turning toward the woman. E voltando-se para a mulher. He said to Simon. Disse a Simão. Do you see this woman? Vez essa mulher? I entered your house. Eu entrei em tua casa. You gave me no water for my feet. E não me deste água para os pés. But she has wet my feet with her tears. Essa porém regou os meus pés com lágrimas. And wiped them with her hair. E os enxugou com os seus cabelos. You gave me no kiss. Não me deste ósculo. But she. Ela entretanto. Since the time I came in. Desde que entrei. Has not ceased to kiss my feet. Não cessa de me beijar os pés. You did not anoint my head with oil. Não me ungisse a cabeça com óleo. But she anointed my feet with perfume. Mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. For this reason I say to you. Por isso te digo. Her sins, which are many. Os pecados dela, que são muitos. Have been forgiven. São lhe perdoados. For she loved much. Porque muito ela amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa. Mas aquele a quem pouco se perdoa. Loves little. Is there a direct relationship. Existe um relacionamento direto. Between forgiveness. Entre perdão. E amor. Essa mulher amou o Senhor. Com uma tremenda intensidade. E nós sabemos que o Senhor já havia perdoado. Porque essa era a prostituta. Maria Magdalena. Que era uma pessoa muito próxima a ele. E andava nas escrituras. E ela andou naquela escritura que dizia. Você ama-o? Porque ele te amou primeiro. The love she was ministering. O amor que ela estava ministrando. Was the love she had received. Era o amor que ela tinha recebido. She was ministering back to the Lord. Ela estava ministrando de volta ao Senhor. Here the Lord says. She was forgiven much. E aqui o Senhor diz assim. Ela muito ela foi perdoada. Therefore she loves me much. Por isso muito me amou. There was a connection. Existe uma conexão. Simon was a Pharisee. Simão era um fariseu. He was religious. Ele era religioso. He himself was affected. Ele estava afetado. By the religious spirit. By the spirit religioso. You see we're talking about this religious spirit. And how it hits your ability to receive. It stops you from opening up. Isn't it interesting the Pharisees could never accept the Lord. They couldn't accept anything that he did. They couldn't recognize what he was. Eles não conseguiam reconhecer quem ele era. Because they were closed. Porque eles estavam fechados. Their spirit was under a restraint. O espírito deles estava sob restrição. They'd received it from somewhere. Eles tinham recebido essa restrição de algum lugar. And that's what the gospel talks about. E é disso que o Evangelho fala. He said the Pharisees would run to the ends of the earth. E ele disse que os evangelhos, ou que os fariseus podiam correr aos confins da terra. Just to find one convert. Para achar um convertido. And then they'd turn him into twice the son of hell that they were. E eles faziam com que aquele convertido se tornava duas vezes mais filho do inferno do que eles próprios. It perpetuated itself. Ou seja, essa coisa se perpetua. The Pharisees created Pharisees. A Pharisee criava a Pharisee. They took someone. Eles pegavam a pessoa. Who maybe could have opened up. Que talvez estivesse até aberta. And restrained them. E restringiam a pessoa. Until they were restrained. A ponto da pessoa está sob restrição. And learned to restrain others. E aprender a restringir outros. So Simon was under this. Então Simão estava debaixo de Deus. He lived under this religious spirit. Ele vivia debaixo desse espírito religioso. And when the Lord's talking to him. E quando o Senhor estava falando com ele. Without really saying it openly. Sem dizer de forma aberta. He's saying, listen, you love me very little. O Senhor estava dizendo, escute aqui, você me ama muito pouco. Because you've never been able to receive from me. That was the point. Simon never received from the Lord. But he wanted to do something for him. He wanted to bring him into his house. Serving dinner. And do all this stuff for the Lord. It looked great. But the whole time he was analyzing. He was dissecting. He was judging. He didn't bring the Lord into his house. In order that he might receive. Isn't that strange? He didn't want him there. In order for him to open his heart. In order to be forgiven. The Lord realized it. And he said, you didn't wash my feet. You didn't give me a kiss. You didn't anoint my head. You haven't done nothing for me. That's interesting. It sounds very selfish. But the Lord realized. By what was being ministered to him. What was in this man's spirit. Isn't that what John said? You minister to me. And I'll tell you what you need. I'll tell you what's in your spirit. Here's the principle. Jesus knew that Simon wasn't open. Was it because the Lord wanted people to do a lot of things for him? Or because he was selfish? No, he knew how to receive. You must not forget that he became perfect. You must not forget that he became perfect. By receiving all that the Father was. Into his own being. He knew how to receive from this woman. He knew that his very life depended on it. He knew that the prophecies depended on it. Going to the cross depended on it. He knew that going to the cross depended on it. The strength and force of this love. Dependia the force and the fortalecimento of this love. That this woman was ministering. But it was his ability to receive it. Dependia the capacity of him to receive it. That ultimately made it work. It was the capacity of him to receive it that really made it work. And while he was standing in the midst of this Pharisee. And he was being criticized. And judged. He was unintimidated. And he was unrestrained. In his receiving. In his ability to receive. Of what was ministered to him. Right. I would have closed off. That's what I learned in this revelation. I would have closed off. I would not have been able to receive. Because of the influence of that religious spirit. My spirit would have been restrained. But I'm ending that. I'm declaring for us. As a people. Our freedom. From the effects of the religious spirit. It is not going to affect us anymore. It's not going to affect our ability to function. Our ability to receive. This is what was so real. There's so much left to receive. There's so much more that we have to receive. And our receiving from the Lord. Is blocked. By this religious spirit. But resurrection life. Is dependent. Dependent. On our ability to receive. Da nossa habilidade de receber. It's not something that we already have. Não é algo que nós já temos. We have to get it. Nós temos que receber. And the whole religious spirit. E todo espírito religioso. Comes and says. What do you mean resurrection life? Vem e diz assim. O que é esse Papa de vida ressurreta? That's not scriptural. Isso não é bíblico. That's not something you can have. Isso não é algo que você possa ter. Or certainly if it exists. Ou se é que existe. You people aren't worthy of it. Vocês não são dignos disso. And you start being restrained. Você começa a ser restringido. And on one hand you believe it. E por um lado você crê nisso tudo. But it's not believing it that matters. O que interessa não é só crer. It's receiving it. It's the ability to receive it. The force of God's love is amazing. The godly love that the scripture talks about. Is this level of love that we're speaking of. I believe the power of that has never been revealed to man. Not so that he can understand it. But it's powerful. I believe it's probably the greatest force in all the world. I believe it was by that force of love that God created the heavens and the earth. That he brought into existence everything that exists. That force of love. It was because God so loved the world that he brought us his son. Christ was a representation of that love. His being sent to us was God's expression of that love. But then the issue became can you receive it? That's what John 1 talked about. He came to his own. And his own couldn't receive him. And I know that we love the Lord. But it makes me wonder how much have I really received? And is my level of love restrained? Or is it less because I can only have love to the level that I've received love? So, can I open up more? I thought about this forgiveness. I don't want to be like a Pharisee. And only feel like I need this much forgiveness. I want to feel like this whore who knows I need forgiveness. We keep talking about the Adamic nature. But I think that's why God keeps speaking it to us. Because the revelation of the need if it's great maybe we'll open up to a greater level of salvation instead of walking around like a Pharisee feeling like we don't really need that much. I need him. I need him. I need a greater level of deliverance. A greater level of salvation. I need to accept a deeper level of his love. I want to be forgiven more. If I have to be a debtor I want to owe the 500 denarii. I want to realize that my debt is great and I am unable to pay so that when I stand before him I say I need a tremendous amount from you. I come asking a tremendous thing. I need to receive much. I need to receive much. Amém. If that's what it takes to have this love then we open up. we refuse the spirit of the Pharisee and we refuse their accusations. A Pharisee will tell you how bad you are but they don't tell you to open up to his love because they're standing there with this rock in their hand. They only recognize how bad you are because they want to stone you. Jesus knelt down and he just drew in the dirt and somehow this woman opened up to a tremendous amount of forgiveness. She was pretty good at functioning around the Pharisees. That's how she first received his love. Was in the midst of accusations. That said let's kill this woman because of the sin. I hate the religious spirit because it tells you you're bad but it doesn't provide the way out. Christ comes in his heart and says just open up to my love. He never seems to accuse. In fact while he was still standing over the prostitute and it was just him and her. He said where are your accusers because he wasn't accusing. I don't like the accusations. It doesn't open you up to receive the love of God. It doesn't open you up to the deliverance that's available. It just condemns you and gives you no way out. I want us to end the religious spirit. I don't want us to be open to it anymore. I don't want you affected by it anymore. And I want us delivered from its effect on us right now. It's just like they're heaped upon us. Heaped, piled. As it's been sent over years. Days. Days. Months. It just piles. Something has to come and just lift it all up off of your spirit. I loose us. I bless you guys. I bless you to be receivers of his love. We're going to be unintimidated and we're going to be unrestrained in our ability to receive his love because we're going to be delivered from the religious spirit. we open up to him today. We open up to him today. We open up to him today. I don't know if this is as real to you as it is to me but I know this one thing can change everything. 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 Because everything we don't have we have to receive and this blocks you from receiving. God judged the spirit of the Pharisee. God bring it down. Bring it down. Bring down its effect on your people. Sweep away the refuge of lies. All of the untruth. insinceridages. Right. Play Gari today. The garbage man that takes loose us from it. I want you to be driven for this. I want us to do something today. I want us to be focused on it. I want us to be free. I want us to love him much. Because we've been able to receive his love. God bless you guys. Loose you. I don't care what you are. I don't care what you've done. I don't care how many times we've messed up. How many mistakes we've made. There's a liberty for us. There's something that he's ministering to us. And I want you to receive it. you need to feel like the kingdom of God rests upon you. Amen. The fate of this age rests upon you. Everything that happens 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 because of you and your openness to the Lord. What you are in your spirit. And he's called you and he's chosen you and he's beaming this love of Christ at you. He's must not be restrained in opening up to it. Amen. Amen. All right. Let's stand. Vamos ficar em pé. Very important. Very important. It's a chave para liberar todo o reino. Entendeu isso? É a chave para liberar todo o reino. Revelação do relacionamento. Na habilidade de receber. Para ter o que dar. Muito importante. Nós vamos fazer isso o dia inteiro hoje. This is very important. It's the key to release Jerusalem the whole kingdom. Today we're going to explode the crone voids. The force of your way. O que recebemos e vimos hoje até com nossa personalidade. Everything that you thought that you learned that one way, you're taught another way. Hoje nós eliminamos Jesus. programmed for being restricted, limited. But today we explode this whole thing. Today. We lose our hearts. Right. Liberamos nossos corações. We prophesied this happen. This is the battle. This is the battle. This is what's held us back and we declare freedom for his people. We prophesy release for his people. We prophesy the words over this house can no longer be restrained. No longer be restrained. And everything he's spoken is about you. So you can no longer be restrained. We lose this. This breaks the backbone of the assault that has held people back and restrained their hearts from opening up to all that the Lord has. We lose the outpouring of his spirit. The outpouring of his presence on this earth. On this earth. we lose it. Amen. 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 Nós somos desatados por essa palavra. Veja o princípio é bem isso. Você ama porque você primeiro foi amado, não é? E se ele está dizendo que nós vamos desatá-los. Unwrapped by this word. We love because we were first loved. Nós nos desatamos porque nós desatamos porque we were unwrapped first. Because you unwrapped us first. We love you because you loved us first. we are going to do this all today. Do you need time to eliminate the restrictions? No, we do it today. We unwrapped because we're unwrapped by the word. We're cleansed by the word that we receive. We're cleansed by the word we receive. We are for forgiveness. We overflow with this love and forgiveness. I receive this. I need this. Do you receive it? Do you need it? The blessing continues in Brazil. Yeah, we started the volleyball game. We told you what we need this morning. You've got to receive it so that you can give it. you can't give it if you don't have it. So you take this this morning. What you heard this morning is your greatest need because it's our greatest need. And you'll never unwrap us if you don't have this. if you don't have this liberty if you don't have this freedom you won't minister it to us. And you're going to minister it to us. You're going to do this. It's the blessing in Brazil and I lose you with all of this openness. The absolute freedom from this Pharisee spirit. It's not going to exist in this place. and you're not going to be open to it coming in from outside. This becomes the sanctuary of the Lord. From the religious spirit. You're going to do this. You're going to have this. We bless you with it. Bless you with it. I bless you with it. In the name of the Lord. We impart it. In the name of the Lord. Amen. You receive it. In the name of the Lord. Amen. This service is not going to end. This is something we're going to keep doing. We're going to live in this word. To me, it's setting a whole keynote for this time together. Are we still in our second Feast of Tabernacles? I like that. I like that. I like that. I like that. This is going to be a good week. Are we going to have services every night? Or would you rather have just bingo games? Knowing you, you'll probably do both. This is going to be a very, very good week. and we're going to take this word and make it a living word. All right? We're going to have a service this afternoon. Mais on. I learned that talking about beer.